Te adorar Não me importo Só quero aquilo que tu tens pra mim Sou adorador, então vou adorar Não vou deixar que nada caia a minha voz E assim como Davi que em meio ao luto te adorou Eu te adorarei, Senhor Te adorarei pelo sacrifício lá na cruz Pelo teu Espírito que habita em mim Te adorarei pelo ar que eu respiro Vou sentir tua presença aqui Não retires de mim a essência da adoração E o meu louvor que toque o teu coração, Senhor Sou adorador por excelência Enquanto eu viver e te adorar Sou adorador, se tu me formou Sou adorador, nasci pra te adorar Sou adorador, por isso estou aqui E meu louvor no céu jamais irá cessar Te adorando, eu erro as minhas mãos e solto a minha voz Te adorar está em meu bem Sou adorador, então vou adorar Não vou deixar que nada caia a minha voz E assim como Davi que em meio ao luto te adorou Eu te adorarei, Senhor Te adorarei pelo sacrifício lá na cruz Pelo teu Espírito que habita em mim Te adorarei pelo ar que eu respiro Vou sentir tua presença aqui Não retires de mim a essência da adoração E o meu louvor que toque o teu coração, Senhor Sou adorador por excelência Enquanto eu viver e te adorar Sou adorador, se tu me formou Sou adorador, nasci pra te adorar Sou adorador, por isso estou aqui E meu louvor no céu jamais irá cessar Te adorando, eu erro as minhas mãos e solto a minha voz Te adorar está em meu DNA Sou adorador, por excelência Enquanto eu viver e te adorar Enquanto eu viver e te adorar Sou adorador, se tu me formou Sou adorador, nasci pra te adorar Sou adorador, por isso estou aqui E meu louvor no céu jamais irá cessar Te adorando, eu erro as minhas mãos e solto a minha voz Te adorar está em meu DNA 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 Obrigado.